Olá pessoal, meu nome é Pedro Gonçalves. Meu nome é Ivo Soares. Estamos aqui a fazer uma cover da música esta noite. Do David Carrara. Esperemos que gostem. Se gostarem já se sabe. Gosto, partilharem tudo que é rede social. E comentar. Exatamente. E partilhar. Muito. Exato. Muito. Muito sim. Muito. Se quiserem subscrever ao canal do Ivo, carreguem na cara dele. E vão lá. Se quiserem subscrever ao meu canal, carreguem na minha cara. E vão lá. Obrigado. Obrigado. Esta noite Vem passar Vejo o fogo no teu olhar Sem parar A noite está Agora é começar O calor do teu corpo Caio, mas deixa-me louco Hoje nada nos vai parar Esta noite Esta noite tudo pode acontecer Esta noite tudo pode acontecer Põe a mão no ar Esta noite Põe a mão no ar Esta noite Põe a mão no ar Vamos festejar Fico assim Quando tu danças junto a mim Esqueço o fogo no ar Esqueço o mundo Põe a mão no ar Vamos festejar Põe a mão no ar Vamos festejar Vamos festejar In the club Yeah 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 Põe a mão no ar